Saiba como implantar esse consórcio e quais os cuidados necessários para manejar o sistema Gravataí. Uma das premissas na concepção do sistema Gravataí era que fosse um consórcio não só que trouxesse bons resultados, mas que também fosse fácil e barato de se implantar. Para isso, o feijão calpi caiu bem. Com sementes pequenas, o produtor pode usar o mesmo maquinário já usado na fazenda. Além disso, o crescimento do uso do calpi como cultura de segunda safra no cerrado faz com que seja mais fácil a compra das sementes. De acordo com os pesquisadores, o consórcio pode ser feito com qualquer cultivar de feijão calpi, sendo a preferência por aquelas com maior estágio vegetativo. Hoje nós estamos trabalhando com a BRS do Mucumac e estamos providenciando principalmente a produção de sementes de uma nova cultivar, que se chama BRS Gurgueia, que ela tem aquelas características de ter um grão menor, então você vai gastar menos semente por área, isso aí vai baratear o custo da implantação, e também ela tem uma massa, em torno de massa, maior do que a própria Tumucumac. Já a forrageira deve ser escolhida entre braquiárias, como a ruzizienses, a paiaguás e o piatã. Outra opção também já testada com sucesso é uma cultivar de pânico, o BRS Tamane. A implantação do consórcio pode ser feita de diferentes maneiras, aumentando as opções do produtor. O sistema Gravataí pode ser implantado de três maneiras. Primeiro, de forma simultânea. Você pode fazer isso através do uso da terceira caixa de forrageira na plantadeira, ou através da mistura da semente braquiária junto com o adubo. A segunda maneira é de forma defasada, em duas operações. Primeiro você faz a semeadura direta do calpi, e logo em seguida vem fazendo a semeadura direta das braquiárias, das forrageiras. E a terceira forma também, feita em duas operações, só que nesse caso, primeiro faz-se a semeadura a lanço das braquiárias, e logo em seguida faz a semeadura direta do feijão calpi. O revolvimento do solo durante a semeadura do feijão calpi é suficiente para encobrir as sementes de braquiária, desde que não falta chuva nesse período. Após a semeadura, o produtor deve ficar atento ao manejo do sistema. A maior preocupação é o controle de pragas. O principal cuidado é o controle de pragas, principalmente vaquinhas e pulgão. Para isso deve ser feito, logo no início, antes da semeadura do consórcio, na época da dessecação, a introdução do inseticida, para controlar essa população inicial. Depois, um tratamento de semente do calpi é recomendado, com inseticida. E aí, nas três primeiras semanas, após a germinação, um monitoramento e um controle químico, se necessário, dessas principais pragas. Uma outra estratégia também importante é você entrar com os animais na época certa. Em condições normais de chuva, o consórcio se desenvolve de 45 a 50 dias. Após esse período, os animais podem ser inseridos para o pastejo. Com melhor palatabilidade, o feijão calpi será pastejado em primeiro lugar. Os animais, quando nós colocamos eles no pasto, a uma altura de 80 centímetros, ele tem preferência pelo feijão calpi inicialmente, do que as gramíneas, porque o feijão calpi é bem palatável. E ele está com folhas, flores e, dependendo a época e o ano, ele já está com os frutos. Então, o animal vai diretamente nesse feijão calpi, que ele também tem um valor proteico bem alto. E depois, ele tem a preferência pela gramínea. No fim do período de seca, os animais devem ser retirados da área para a rebrota do capim, formando uma palhada para o plantio direto da soja ou de outra cultura agrícola utilizada na propriedade. Desta forma, o ciclo da integração lavoura-pecuária é reiniciado, aproveitando-se os benefícios do consórcio para o solo. Ele vai ficar entre 90 e 120 dias em pastejo. Esses animais são retirados em agosto ou setembro. Deixa-se o pasto recuperar para que tenha folha suficiente para fazer a dessecação e implantar a cultura da soja no mês de outubro. Legenda Adriana Zanotto